Só para fazer kibe, nós estamos fazendo propaganda da marca e aqui nós vamos usar um pacote de 500 gramas. Você começa adicionando o trigo. São 500 gramas de trigo e vai ser hidratado em 750 ml de água em temperatura natural. Para quem está em região muito fria, tem que colocar um pouquinho para mornar, porque senão vai ficar muito geladinho e vai demorar muito. Mas não precisa passar a temperatura de 25 graus. Então ele é deixado agora em repouso por uma hora e logo após nós iremos voltar aqui para continuar e vamos passar os demais ingredientes. Aguardem! Bom, passado uma hora, o trigo já aumentou de tamanho, está hidratado. E agora é a hora de misturar esse material nos demais ingredientes. Começar adicionando os temperos. Uma cebola. Aqui tem uma cebola picada. Deixa ser bem picadinha não, que a gente vai bater no liquidificador, né? Cheiro verde. Cheiro verde, a gosto. Está colocando meia colher de pimenta calabresa. Pimenta calabresa, que é muito gostosa, gente. Eu estou meia dessa pimenta, mas vamos lá. Uma colher de tempero. Tempero pronto, alho e sal. Chama churri. Também a gosto, né? Quem não gostar, aqui dá uma colherzinha. Esses temperinhos secos você acrescenta ou não acrescenta? Se você gosta, você pode. É, quem gosta, quem gosta do sazão, cominho, bem aqui. Agora que os ingredientes já foram misturados, nós vamos triturar tudo e vamos usar aqui um processador para ser bem eficiente aqui o trabalho. Se você tiver um liquidificador bem potente também pode usar. Olha aí como ficou. É um cheiro muito bom. Depois de triturado os ingredientes, a cebola, o pimentão e os demais temperos, agora é hora de misturar a carne moída. Lembrando que essa carne, ela tem que ser bem moidinha e não pode ter muita gordura. Mais magra, melhor. Essa aqui é assim. Essa aqui é uma açã. E você vai misturar 500 gramas de carne moída. Bem misturada no trigo e nos outros ingredientes. E você pode pedir também no açougue para moer e remoer. O interessante é que passe pelo menos duas vezes. É, moída e remoída. Porque se ela for cortada muito grossa, na hora de fritar não vai ficar legal. Depois de preparado a mistura, misturada a carne e os demais ingredientes, agora é a hora de fazer o recheio. Depois de preparado a mistura, misturada a carne e os demais ingredientes, agora é a hora de fazer o recheio. Aí você pega uma quantidade que julgue ideal para o tamanho do seu kiwi e vai moldando usando a mão e os dedos. Fazendo uma espécie de conchinha aí, onde você vai colocar o recheio. Pode ser recheado com recheios da sua preferência, especialmente com queijo, requeijão. E o que é a tua criatividade? Nós vamos recheiar o nosso com... Esse aqui vai ser com requeijão... Esse aqui vai ser com requeijão cremoso. Isso aí. Acabou, hein? Vamos colocar aí num pedacinho de mussarela, porque mineiro sabe, né? Nós não somos três de mineiro, não é à toa, não, gente. Nós amamos queijo. E agora é a hora de fechar. Fazer os biquinhos. Os biquinhos. Aí você vai molhando as mãos e fazendo a selagem da parte exterior. Isso fica bem liso, né? Acabamos de fazer aqui, fizemos bastante kiwi mesmo e fizemos kibis grandes, fizemos alguns com um pouco menor também, mas todos de porte bem grande. Olha pra vocês verem a quantidade, ó. Ainda tem mais um outro que tá aqui, que não coube aqui nessa tábua. E essa tábua é bem grande, viu? Aqui foram... Quer ver? Três, seis... Ah, vocês contem aí, viu? Agora vamos suportar. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bom pessoal, deu certo, o kit está aí, gostosinho, outro fritinho, os outros nós vamos congelar, ele pode ser congelado e é até bom que fique congelado, você pode congelar por vários dias, acho que pode ficar até uns meses, aí você pode guardar para comer depois. Agora vamos aqui fazer parte 1 apenas para ver como ficou o recheio e vocês vão fazer nas suas casas e depois vai nos contar aí nos comentários como foi que fez, olha aí. Nossa, mas ficou muito bonito, gente ficou maravilhoso viu, nós recheamos com requeijão cremoso e com um pouquinho de mussarela, se você gostar de um ou de outro mais um pouquinho, você faz aí do jeito que você quiser que o recheio dá certo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí